Música É rapaziada, hoje eu vou estar falando de uma manutenção que eu vou estar fazendo no polo aí Na parte ali do motor, que eu vou estar explicando pra vocês Vou estar indo fazer isso aí talvez amanhã no mecânico E é sobre uma bombinha de óleo que tem aqui embaixo, cara, que tá vazando E tá molhando tudo ali, ó, vocês podem ver que tá tudo molhado de óleo ali, ó E então ela não tá saindo do motor, ela tá saindo de uma bombinha de óleo Eu não sei te falar como que é o nome dessa bombinha de óleo, que vai ter que ser trocada Só que não é um problema grave, é um probleminha ali nessa bombinha E também não é muito caro, vou estar fazendo aí talvez amanhã Hoje é que eu vou estar de folga, né Vou estar fazendo essa manutenção aí no polo Então eu vou gravar tudo pra vocês, indo no mecânico lá, fazendo essa manutenção Vou estar fazendo a pastilha de freio também, né A pastilha de freio tá muito gasta, vou estar fazendo isso aí Vai vir muito vídeo top aí pra vocês na área aí Mais pra frente eu vou colocar aquelas velas Eu não sei como chamar uma vela que dá maior desempenho no carro Existe aquele papo que tem uma vela aí que vende aí, que é uma vela de alta performance Que dá uma performance a mais no carro Vou estar vendo essas velas mais pra frente também Pra estar comprando e fazendo Mas de resto o motorzinho do polo tá filé, cara Tá um pouco sujo aqui, eu vou ter que mandar lavar Aí eu talvez eu vou lavar em casa, vou ver algumas dicas aí que eu vou estar fazendo em casa E vou gravar pra vocês também Então eu vou ter que estar fazendo essa manutenção Logo, logo que vocês vão ver o resultado Então eu trampar, vai ser mais um vlogzão pesado Pra quem não viu o meu polo ainda Escapizão Olhinho, tá o brabo, cara Tá o brabo Ó por dentro do baguizão Volante TSI Top Volante em vermelho Carrenta filé, cara Friso do GTI E eu vou estar fazendo um vídeo também pra vocês aí Explicando aí todos os detalhes que eu fiz no meu polo Como modificar seu carro em casa Deixando seu gosto Gastando bem pouco Bem abaixo aí do preço Ou talvez não gastando nada Às vezes você tem essas coisas na sua casa E pode estar fazendo aí Deixando seu carro diferente Então Vamos estar fechando aí Motorzinho filé Vou estar fazendo essa manutenção logo em breve Vou ter que estar fazendo essa manutenção urgente Senão o meu óleo vai pro pau, né Então é isso aí, rapaziada Tamo indo pra um parra Vou acompanhando o vídeo Tamo aqui no carro vlog, mano Daquele jeito Daquele jeitão brabo E dessa vez aí eu vou estar explicando pra vocês O que que tá acontecendo ali na parte da Da parte de óleo ali do motor E rapaziada Tem uma parte ali que tá Tá estourada Uma mangueira, cara De óleo Que ela faz parte de uma Acho que é uma bombinha de óleo Que tem ali na parte da frente Que meu tio falou Alguma coisa assim do tipo Vou estar gravando pra vocês O dia que eu for lá Fazer a mudança aí, mano E a gente vai ver aí O que que é mesmo real E aí eu vou estar falando pra vocês certinho Qual o filtrinho que é Salve, mano O requinho ficou olhando ali, tio E a gente vai estar fazendo isso aí, cara Vou ter que fazer essa manutenção braba aí no carro Ele falou que não vai ficar muito caro E também não é uma coisa muito grave Então esse daí já me deixou bem tranquilo Eu pensei que ia ser bem mais caro aí Pensei que ia ser uma coisa aí Que ia sair muito dinheiro do meu bolso E tava com medo também De ser a junta do cabeçote, cara Ter que abrir o cabeçote Pra colocar a nova junta Fazer todo o trampo lá E você sabe que não fica barato Essas coisas de cabeçote Mas graças a Deus Não foi nada disso É apenas uma mangueira E uma bombinha de óleo Eu acho que é uma bombinha de óleo No dia eu vou estar gravando pra vocês Vou estar explicando melhor pra vocês Mostrando direitinho pra vocês Esse problema Certinho Mais detalhes Eu acho que no sábado Eu vou estar indo lá fazer Vou estar gravando tudo pra vocês aí E rapaziada A gente tá indo pra quase 14 mil inscritos aí No canal aí E eu só tenho a agradecer A todos que estão sempre Fortalecendo nos vídeos Então eu passo pra vocês Rapaziada Deixa muito like Compartilha os vídeos aí O máximo que vocês puderem Eu acho que muitos Muitos inscritos no meu canal Não tá ativado o sininho Então Vai lá no canal de novo lá Na parte inicial E vê se o sininho Tá ativado com todas as notificações Do canal Se não tiver Ativa lá Pra você não perder nenhum vídeo De estar fortalecendo a gente Nessa caminhada E vai ter muita coisa top Vindo por aí Logo logo A gente vai estar entrando aí Numa etapa de alugando carros aí Pra estar gravando pra vocês Eu tenho curiosidade De dirigir outros tipos de carros E eu E eu nunca tive a oportunidade De estar dirigindo Esses carros novos 2020 e tal Então eu vou estar alugando Eu quero alugar mesmo Uma Audi A3 2018 Que é meu sonho Em dirigir Meu sonho mesmo Rapaziada De verdade O Audi É meu sonho E vamos ver Se a gente vai conseguir Alugar aí A diária dela Tá saindo Parece que 200 e alguma coisa Ou 300 e alguma coisa A gente vai sacrificar aí Pra estar gravando Né cara Que a gente tem que fazer isso aí Pra estar gravando Não tem jeito Ela tá trazendo conteúdo Então eu vou ter que estar fazendo Essa manutenção no polo aí Mas não é uma coisa agravante Então dá pra andar ainda Meu tio falou que dá pra andar Por enquanto Não é uma coisa que pode parar Tipo assim Tem que fazer uma coisa Que tem que fazer Porque tá vazando um pouco de óleo Mas Até sábado vai aguentar aí E a gente vai fazer Essa mudança aí Eu não sei quanto que eu vou gastar Eu também vou estar fazendo A pastilha de freio também Que a pastilha de freio As duas da frente Cara Tá no osso mesmo Tá no ferro Eu vou ter que estar fazendo Isso aí urgentemente Então Manutenção aí Vai vir em peso Cara Vai vir em peso mesmo Então eu peço pra vocês aí Mano Que Fortalece a gente aí Nessa caminhada monstra Que a gente tá ralando aí Pra trazer os vídeos Pra vocês Cara De verdade Cara Eu acho que eu vou abastecer ali Pra A gente vai pegar uma pista aí Mano E fazer aquele vidião pesado Então uma coisa que eu falo pra vocês Acho que muitos vão falar assim Pô Gás Mas você falou que o polo Não dá manutenção Cara Tô dois anos e poucos já com o polo Dois anos e pouco Não deu nenhum tipo de problema E esse problema E esse problema não é agravante É mangueira e bombinha de óleo Cara Não tem o porquê não fazer essa manutenção Essa manutenção é diária Cara É uma coisa assim que pode quebrar no seu dia a dia E é uma coisa também que Cara Você tá andando com o carro Vai quebrar Não tem jeito Vai quebrar Não tem outra saída Tá andando com o carro dia a dia ali no trânsito Te levando pra cima e pra baixo Então as manutenção assim Que é simples Vai ter que ser feita Troca de óleo Mangueira Cabo Vela Essas coisas cara Então isso daí não chega a ser Uma coisa bastante agravante no carro É uma coisa que tem que fazer o Tem que fazer a manutenção diária Não tem jeito São coisas também que não são tão caras também Coisas que cabem no seu bolso aí Então é tranquilo cara Mas parte de motor Essa parte aí de manutenção Mas muito caras Que tem que precisar abrir motor Essas coisas Isso aí não precisa fazer Isso aí não dá problema de verdade Dois anos com o rolo E não me apresentou nenhum tipo de problema desse daí Diferente a isso O carro é excelente de verdade Se não fosse excelente eu não falaria pra vocês Então Cara Verdade mano Verdade Então é isso aí rapaziada Fortalece pra caramba aí a gente no canal aí Só tenho a agradecer por tudo Muito obrigado aí pela Pela força Aquele jeito né Aquele jeito né Aquele jeito né Aquele jeito Aquele jeito E cara E é aquilo que eu falo Fortalece na gente aí Nos conteúdos aí do canal Que a gente vai estar trazendo muito vídeo Pesado ainda pra vocês aí Muita 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 coisa ainda vai vir aí no canal Então fortalece pra caramba rapaziada Pra Ajudar a nós nessa caminhada Monstra aí Tava com o projeto Tem que postar dois vídeos por dia Só que não tá compensando Porque eu tô soltando um por dia E as visualizações Não tá batendo aí Cara Tô ralando pra caramba Aí tô modificando Tô comprando PC Comprei meu PC Gamer Tô comprando as coisas Equipamentos Caros Pra investir No canal Pra trazer qualidade pra vocês Mas Os vídeos não tá Tá acabando não compensando aí Porque Cara Eu vou pra 14 mil inscritos Cara Os vídeos tá batendo 200 visu Nossa Isso é louco Desanima De verdade Desanima demais Que a gente rala De madrugada Trabalha o dia inteiro aí E tenta postar vídeo Quase todo dia pra vocês Mas 200 visu Cara Complicado E falar pra vocês Mano Desanima um pouco Verdade E os vídeos não são tão ruins assim Cara Pra bater só isso aí De visu Cara Eu fico de Eu fico Indignado aí Mas tá bom Vou continuar fazendo meus vídeos aí Se bater aí As mil visualizações Se não bater Vou continuar fazendo aí Demorou? Pras pessoas que estão sempre curtindo aí Os carros vlog Deixando uns likes Isso aí fortalece demais Então essa manutenção do Polo Vai ter que ser feita aí em breve No sabadão aí A gente vai tá fazendo isso aí Então É isso aí mesmo Muito obrigado por tudo Tamo junto Oi Weakness Comes And Goes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri